1, 2, 1, 2 Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Bruno Fontana, para quem já não me conheça. Eu sou um dos administradores da página Contra os Acadêmicos. E hoje a gente está aqui com muita alegria para apresentar o segundo episódio do nosso podcast. Dessa vez com Ronald Robson, famoso discípulo do Olavo, escritor do livro Em Torno da Filosofia de Olavo, Conhecimento por Presença. Então, a gente vai estar batendo um papo aqui com ele. E do meu lado, para apresentar esse podcast, vai estar a Ana Gabriela, mais uma vez, que vai me acompanhar, espero eu, que não morra, até o final do ano, pelo menos, com a sua doce voz feminina para adoçar os ouvidos dos ouvintes. Boa noite. Boa noite, Ronald. Muito obrigado pela participação e por ter aceitado o convite mais uma vez para estar presente aqui. Já fez duas lives com a gente na página do Contra e tal. Então, muito obrigado pela disponibilidade e pelo saco para estar aqui, mais uma vez. Tranquilo, tranquilo. Eu que vejo a grande generosidade de vocês em me procurarem, já que, bem como eu disse, com muita sinceridade, eu nem saberia bem o que eu ainda teria a dizer. Mas fiquem à vontade para perguntar o que acharem conveniente. Então, bom, eu já quero começar com uma pergunta, que talvez não seja das mais fáceis. Você acha que já é possível, levando em conta toda a seriedade do seu trabalho em torno da filosofia do Olavo, você acha que já é possível avaliar a estatura da obra do Olavo diante da história da cultura brasileira, ou mesmo até diante da história da cultura mundial, por assim dizer? Essa pergunta tem alguns patamares. Ela tem um patamar mais imediato, que é o de que, para ferir a estatura, digamos, de um autor, de um filósofo, etc., e isso sem nenhuma grande fantasia de estabelecer uma hierarquia exata, no sentido de que fulano está no topo e, dali para baixo, você tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, centésimo lugar. A primeira questão é saber em que medida há algum ponto de comparação entre um autor e aqueles outros com que iremos, evidentemente, compará-lo. No meu livro, Conhecimento por Presença, em alguns pontos eu estabeleço paralelos entre alguns esforços do Olavo e esforços de outros autores, autores de variada natureza. Por exemplo, o David Pritchland, do Departamento de História, de Cambridge, se não me engano, que é um renomado autor que escreveu uma nova história do poder em que ele utiliza a tipologia, digamos assim, de castas como filtro a partir do qual ler a história do Ocidente. Olavo de Carvalho esboçou várias coisas nesse sentido, criou uma espécie de teoria do poder que parte justamente de uma tipologia espiritual de matriz tradicional, especificamente hindu. E lá eu estabeleço, digamos, como disse algumas, faço algumas comparações e, a meu ver, Olavo, embora não tenha desenvolvido mais largamente o projeto, estava bem mais correto do que David Pritchland. Em outro ponto, eu recordo, por exemplo, comparo algo da obra dele em torno justamente desse conceito de presença, que é um, como mencionou lá, é um termo que comparece em certa bibliografia de ciências humanas já há algumas décadas com uma insistente assombração, essa palavra, em várias línguas. Então, o Hans Ulrich Gumbert, talvez seja o autor hoje de maior projeção internacional com o qual essa palavra está identificada. Só que, mais do que uma palavra, ali um certo esforço que converge, em alguma medida, só que muito modestamente ainda, com esforços de Olavo. Então, enfim, eu poderia dar outros exemplos. Então, o primeiro ponto, como eu disse, há, sim, alguns meios de... alguns pontos de contato entre Olavo e outros autores, e autores do circuito, vamos dizer, da badalação acadêmico-cultural mundial. Então, em alguma medida, Olavo está inserido, na verdade, está mais inserido nesse contexto, mais amplo, mais largo, é internacional do que no contexto brasileiro. No contexto brasileiro, ele próprio, talvez por uma certa postura dele, ele próprio, ele foi isolado e, por fim, parece-me, isolou-se. Sim. E, então, assim, ele tem muito a dizer, acerca de uma certa gama de questões fundamentais, muitas delas estranhas a esse circuito mais amplo, outras nem tanto, como nesses dois casos em que acabei de dizer, embora mesmo nesses dois casos sejam elementos, assim, por assim dizer, episódicos ou laterais, ou que ainda não foram incorporados pelo mainstream. Um outro elemento importante para isso é quantas pessoas estão discutindo as ideias desse autor. Sim. Fala assim, ah, o cara é grande, o cara é não sei o quê, blá, 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 né? Mas isso faz sentido, na medida em que um certo autor, uma certa obra, um certo conjunto de ideias é capaz de fertilizar o terreno cultural, nem que isso aconteça 500 anos depois. Ah. Assim. No momento, o que a gente vê é mais, nós vemos mais os efeitos laterais da obra do Olavo do que os efeitos daquilo que é mais central, né? Quase que se poderia dizer que a gente vê mais efeito dos vídeos do Olavo no YouTube do que efeito dos livros do Olavo. Então, sobre esse aspecto, esse segundo ponto aí ainda está faltando, digamos assim, né, ser posto. O Olavo morreu, pode ser que haja aí uma movimentação de gente estudiosa e tal para fazer alguma obra, algum evento, etc. Não que não tenha havido antes, mas eu não tenho muitas notícias nesse sentido, não sei de muitas pessoas que estejam trabalhando mais ou menos nessa moldura olavista ou olavético. não tenho muita notícia. Dado curioso que algumas pessoas que ainda estão produzindo alguma coisa, e até academicamente, algumas delas são pessoas que têm simpatia pelo Olavo, mas que se afastaram dele em algum momento. Eu conheço pelo menos dois, três casos, a gente foi aluna do Olavo. Talvez nem tivesse uma compreensão tão grande, assim, da obra dele. Vai ver que, tipo, a gente leu dois, três livros, sei lá, e depois foi fazer outras coisas da vida. Mas mesmo assim, elas se mostraram mais fertilizadas, vamos dizer, pelo Olavo, do que muita gente que hoje circula, que é identificada como próxima do pensamento do Olavo, etc., etc. Estou dando uma volta muito grande. Eu dei dois critérios aí, a partir dos quais é mensurar, talvez, o tamanho, a significância do Olavo, a importância dele hoje. Mas, de forma muito sumária, respondendo a pergunta que tu fizeste, se te dá, já dá para saber, né? Tem demais para não, né? É claro que eu não teria me dedicado a escrever um livro em torno das ideias desse autor, buscando estendê-las em alguma medida, muito pontualmente, até corrigi-las ou reconduzi-las, no outro sentido, se eu não considerasse ele um autor, no mínimo, de muita importância, né? Mas, é claro que ser um autor de muita importância é uma coisa diversa de... não sei dizer que esse cara é um dos gênios, sei lá o que, por aí envereda nesse tipo de elogio. Sim. Mas eu arrisco dizer que o Olavo, a importância dele irá crescer, falta crescer aqui dentro, mas no sentido cultural, irá crescer de modo tal que, em certa vertente de pensamento, certa visão da cultura, mais alinhada a... 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 uma certa visão católica de mundo, uma certa visão não muito ingênua em relação à modernidade, eu tendo a crer que ele será um dos autores culcrais do que virá, digamos, nos próximos 50, 100 anos. agora no Brasil, como eu disse, a coisa ainda aguarda e um certo enrolar. Eu até cheguei a dizer, uma moça da Folha de São Paulo me procurou e tal, fez lá umas perguntas. É desinteressante, mas enfim, daí lá pelas tantas, eu até falei que o Olavo, ele está hoje para a cultura brasileira, mais ou menos como o Gilberto Freire esteve para a cultura brasileira em algum ponto na história do século XX. Sim. Freire era aquele cara que ao mesmo tempo que estava no centro das ciências humanas no Brasil, era uma figura marginal, era um esquisitão, era alguém, uma figura mais ou menos inapreensível, desconcertante, muito difícil de catalogar, etc. O Olavo tem essa posição similar sobre esse aspecto de estar no centro e, no entanto, sua obra correr pelas franjas, de certa forma. Bom, é isso. Você já leu alguma crítica interessante à obra dele que seja pontual ou, enfim, que seja boa o bastante para você compartilhar com a gente? Eu lembro... de um... de um português, acho que alguma coisa... João... Boteiro Seabra, alguma coisa assim, que perguntou mais ou menos o que que o Olavo havia feito da sofística... perdão, da herística, na teoria dos quatro discursos, já que haveria, talvez, elementos suficientes na obra de Aristóteles a sugerir esse discurso como um tipo mesmo de discurso. Então, seria uma facilidade simplesmente enfiá-lo em algum lugar ali e dizer que ele já estava subsumido no discurso analítico ou no discurso retórico, a depender do gosto da pessoa pelo ângulo que ela vai ver um argumento herístico. É uma objeção interessante, mas acredito que é errada, mas muito boa. deixa eu me ver... Nossa, assim, é muito difícil porque muito pouca gente parece que deu trabalho de... Eu já vi... Já ouvi, assim, conversa pessoal, assim, pessoas falarem algo no sentido de que o... de que o Olavo era descuidado. Essa é uma crítica muito geral, assim, muitas pessoas fazem, mesmo pessoas que ligam a gente. Isso, em alguma medida, é verdade. Isso não é uma crítica específica a uma teoria ou sei lá o que do Olavo. Mas, muitas vezes... E eu nem estou me referindo a coisas de política ou sei lá o que, não. Estou me referindo, de fato, a investigação intelectual em sentido mais estrito. e... Vez ou outra, o Olavo, digamos, como é que eu posso dizer? Ele... Não se dava o trabalho, talvez, de tapar certos buracos em sua argumentação. O que é muito curioso, porque nas aulas dele, ele geralmente fazia isso com muita facilidade. na obra escrita de vez em quando isso não acontece. Bom, mas, enfim, eu não estou recordando certamente a outras coisas. Algumas críticas que eu fiz, sei lá, na minha dissertação de mestrado, eu apontei algumas incompletudes, digamos assim, da teoria dele dos gêneros literários, mas... mas é como se eu quisesse ler a teoria metafísica que ele dele nele dos gêneros literários a partir de um outro ponto de vista. Então, alguém poderia até chegar e dizer, ah, mas tu não estás criticando ele com base nos pressupostos de que ele parte, etc, etc. Tu estás querendo puxar a coisa para um formalismo literário mais estrito de crítica literária e isso não poderia ser propiciado por uma teoria metafísica e tal, etc, etc. Mas a minha objeção, óbvia, é que gênero literário não pode ser algo tão formal, tão abstrato a ponto de não descer as particularidades literárias. É necessário descer isso. Enfim, bom, mas se eu recordo alguma outra coisa que alguém tenha dito, mas eu falo depois. Tá, vai ser para a gente. É, porque essa é uma curiosidade que acho que muita gente tem mesmo, de saber como é que é a pouquíssima recepção da obra do Olavo no Brasil e você provavelmente é a pessoa mais apropriada para falar desse assunto. Agora, como é que foi mudando completamente de atmosfera, Ronald? Como é que foi receber a notícia do falecimento do Olavo para você? É que você se sente à vontade para falar disso, porque é um assunto pesado, mórbido. não, não, não é. Foi estranho, porque no dia anterior, acho que horas antes do falecimento dele, ele tinha tido uma conversa com o pessoal do, meu Deus, como como chamar, encontro, aquele encontro do seminário europeu, não é? É isso? Exatamente, exatamente, os alunos, né, do Solano de Criosofia do Olavo, que moram na Europa e se reúnem lá uma vez por ano, coisa assim, tal. E aí eu nem sabia que o Olavo estava numa situação grave, tal, e lá me disseram que o Olavo estava hospitalizado em uma UTI em estado grave, pediu-se que fizéssemos uma oração, oramos, mas confesso que os últimos anos, sei lá, o Olavo quase morreu, tinha quase morrido, sei lá, uma meia dúzia de vezes, não sei se vocês têm noção disso, mas eu ouvi falar do modo geral, acho que isso foi até noticiado relativamente pela imprensa, e aí eu estava naquele ritmo de que bem, mais uma vez o Olavo quase vai morrer, etc. E só que dessa vez ele morreu mesmo, e aí eu fiquei, como é que eu posso dizer, quando eu soube mesmo foi, sei lá, acho que foi umas 5 da manhã, alguma coisa assim, eu acordei muito cedo nesse dia, aí eu vim à cozinha tomar um copo d'água, aí fui ver, sei lá, o quê, não fui anotar alguma coisa para não esquecer depois do celular, aí tinha alguma coisa, já não recordo o quê, se era uma mensagem de alguém, se era, sei lá, alguma coisa que dava para eu partir daquilo ali, eu deduzi, não era assim, dizendo Olavo morreu, era tipo, algo que me faria entender de imediato de ali que ele tinha morrido, e aí, talvez fosse astrólogo, guru do governo, morreu, não, sei lá, foi, eu não recordo assim como foi, exatamente, mas foi, não foi assim uma notícia, eu realmente não recordo o que foi, mas foi alguma coisa que me deu essa noção ali, deu, cara, acho que aconteceu isso, e o estado que eu fiquei foi mais ou menos como se eu não, como se eu, eu não terminei de ler aquela mensagem, então eu não terminei de receber a informação, foi mais ou menos isso, então tipo, o Olavo não tinha terminado de morrer, foi, aí horas depois, quando, já não lembro se foi minha esposa, aí eu li alguma coisa mesmo, aí que eu fiquei mesmo, assim, só pesando, e de imediato também o fato de eu nunca ter estado com o Olavo, nunca o encontrei, eu nunca cumprimentei pessoalmente, ele pesou um pouco no momento, e, assim, eu até escrevi uma, até relutei em escrever alguma coisa, foi até a minha esposa que chegou e falou, Ronald, tu vai escrever alguma coisa, e eu falei, não, não vou escrever nada, pois eu acho que tu deveria escrever, então só tem uma coisa para escrever, e foi mais ou menos isso que eu acabei de falar, que eu não havia conhecido, mas que no fim das contas, como eu percebia, justamente no momento da morte dele, a presença dele tinha um certo significado para mim, que sempre foi independente de qualquer contato mais direto, qualquer, e muito menos presença física, então, de certa forma, ele sempre esteve muito distante, muito, enfim, eu quase que diria inacessível, embora eu pudesse, sei lá, mandar um e-mail, mas eu nunca bati papo com o Olavo, eu nunca tive esse contato, assim, próximo, e foi o que mais, assim, por um lado, compreendendo a coisa, falando para mim mesmo isso que eu estou lhe dizendo, mas isso doeu muito, e logo de imediato, veio aquela sensação assim de tipo, de, pô, bicho, o Brasil ficou sem graça, cara, sem graça, né, porra, voltar só essa rotina aí, de, sei lá, tanto que, até agora, o Brasil vive uma espécie de clima pós-apocalíptico, após a morte do Olavo, parece que as, as discussões ficaram, porque assim, se acontecer alguma coisa, antes você pensava assim, o que que o Olavo vai dizer? é, só essa especulação já era divertida, aí o cara morda, você vai imaginar o que, quem diz sobre, sei lá o que, sei lá, é muito, é, não tem essa, essa, havia essa presença de espírito num cara, né, no Brasil, enfim, simplesmente não, não houve mais, então, e por fim, a última coisa que eu pensei, foi, né, alguma coisa, no sentido de, porra, né, fudeu, porque, eu, por exemplo, eu não tenho a mínima capacidade, de levar adiante coisas que o Olavo poderia ter feito, e há um monte de coisas que ele poderia ter feito, ficaram aí e tal, e, e eu não sei se, muitas pessoas têm, é, noção disso, e muito menos quantas dessas que, talvez, dessas pouquíssimas que talvez tenha noção, quantas delas, quantas delas se sentem pessoalmente responsáveis por isso e tal, então, é, eu não digo que eu, que eu não sei, né, enfim, que eu vá me manter sempre muito próximo de uma linha de pensamento que, vá coincidir em relação a elementos básicos com a filosofia do Olavo, mas, por hora, certamente, e por um bom tempo, com certeza, eu vou, é, continuar gravitando em torno do pensamento dele, e, me sentindo, mais ou menos, é, obrigado, né, a fazer algo em relação a isso, porque, esse senso de obrigação, que, às vezes, não é divertido, às vezes, você quer fazer outra coisa, essa aqui é a vantagem de estar morto, né, quando você está morto, você assombra todo mundo, ninguém lhe assombra, né, o Olavo assombra um monte de gente, tipo, se ele já não dava a mínima, quando chegavam, falavam o diabo dele aí e tal, né, certo, agora então, enfim. Sim, parece que é um, assim, não sei exatamente dizer, mas, é perceptível isso, eu acho. É, meio que mudando um pouco de assunto, é, você falou que, basicamente, o Brasil, o Olavo não é muito reconhecido no Brasil, mas a gente sabe que existe uma, a Lorena chama de Olavosfera, né, tipo, uma parcela de pessoas que realmente admiram e que leem as coisas dele, que realmente representam aquilo que ele, que ele passou, e como que você avalia a qualidade dessa, dessa pequena Olavosfera, assim, das produções que hoje são feitas, seja na internet, no Instagram, nas redes sociais, hoje é mais nas redes sociais, né, como que você avalia isso? Eu passei uns anos aí fora de rede social, né, daí eu retornei, sei lá, acho que assim, em 2015, uma coisa assim, retornei, é, meados do ano passado, né, e o que eu mais acompanhei, né, do, pouco que acompanhei foi, mais no, no Instagram, e uma coisa que logo me chamou a atenção, é que as pessoas, mesmo, eu estou me referindo, acho que em geral até as, mais talentosas, elas envelheceram e tiveram filhos, elas começaram a ter um outro tipo de preocupação, que é natural, não que necessariamente talvez tenham deixado de, de, de perseguir alguma, fazer a sua obra, seja lá o que for isso, mas, mas, é, há uma, evidente, ênfase, até onde eu noto, no, nessa, vamos dizer, nesse aspecto educacional, etc, etc. Sim. E, e assim, eu entendo, por exemplo, eu, até o dia, que, sei lá, acho que fazia um mês, faltava um mês, é, para minha filha nascer, é, foi quando eu pensei assim, epa, é, eu vou ter uma filha, eu vou ter de educá-la, e, só que eu vou ter de educá-la, até, para um pouco, além do que, por exemplo, se meus pais, entendiam assim, por educação, quando eles pensavam em, educação, seria assim, ó, não faça isso, faça tal coisa, tal coisa é certa, outra coisa é errada, é, é, vai para o teu showzinho de rock, mas não vá, fumar maconha, ou, sei lá, era, basicamente isso, hoje em dia, porque, sei lá, dá, enfim, botava num colégio ali, talvez alguma coisa não desse muito errado, décimo enterrado, etc, e, não é, não é o que acontece hoje, os pais têm, mais responsabilidade, já que, você não tem esse, aparato, vamos dizer, social, estabelecido, com uma segurança suficiente, para que, é, o seu filho cresça, educado, para a liberdade, etc, etc, não é isso que acontece, né, já que as crianças saem da escola, é, sequer alfabetizadas, muitas vezes, mas, é, então, é, como eu dizia, eu entendo isso, porque eu passei por, por isso, em alguma medida, é, em alguma medida, total, só que eu só pensei nisso, naquele momento, né, é, e, depois, enfim, a gente vai se virando, é, aqui em casa e tal, e, agora, é, o que eu, não vejo, como natural, é, a absorção, quase total, que eu noto, é, a monopolização, dos interesses das pessoas, pela ideia de, educação, né, eu, eu já fiz, alguma vez, é, observação, pelo menos, para pessoas próximas de mim, que, é, se você, olhar, o que, se você perguntar, assim, o que que, 50, 60, ou 70%, dos, principais, escritores, é, a nível mundial, do século XX, pensavam sobre educação, não vai, não vai ocorrer nada, não vai lhe vir nada, a mente, se você for, fazer uma pesquisa, ali, muito, minuciosa, talvez, você não encontre, muita coisa, porque as pessoas, não estavam, muito preocupadas, com isso, porque, né, aí, alguém pode dizer, ah, porque a educação, não estava tão ruim, então, elas, por assim dizer, livres, para criar, coisas maravilhosas, tal, só que, essa é, é, é uma espécie de visão espiritualista, daquilo que os materialistas, é, costumavam fazer, a ideia de que, olha, se você não, é, alçou grandes voos espirituais, é porque você está de barriga vazia, quando você encher sua barriga, aquela história, né, você vai ser um moza, você vai ser, né, é, etc, etc, então, da mesma maneira, tipo, não, pera lá, a gente vai, melhorar que a educação, e depois vai aparecer um moza, vai aparecer um Dante, não é assim, né, e eu, e eu não estou dizendo que muitas pessoas falem isso, na verdade, que eu nunca vi pessoas falarem isso, né, mas há essa crença implícita, eu não, sem dúvida, e isso é estranho, porque é como se as pessoas quisessem que a cultura se fizesse por si própria, ou seja, a gente vai criar as bases aqui, e depois as pessoas, por exemplo, os nossos filhos vão desabrochar e tal, não sei o que, etc, etc, Enquanto o que, na verdade, ocorre, e eu acho que, embora eu não possa me estender muito largamente sobre isso aqui, talvez até por incompetência, mas boa parte dos grandes educadores que houve, ao longo da história, eram pessoas extremamente criativas, de alguma forma, então não havia, talvez, essa dissociação entre a criação cultural, e o esforço de estabelecer uma rotina que torne as pessoas aptas para a autoexpressão, a criação artística, a discussão de ideias, etc, etc. Então, essa é a minha impressão geral. Agora, se for falar assim, ah, e quanto a obra, sei lá, o que que tem, o que que não tem, eu não sei muito, eu conheço mais, assim, algumas pessoas que escrevem, acho que mais de literatura, porque se for ver assim, inclusive, essa é outra coisa, regredir um pouco, talvez aquela discussão, assim, mais por textos e tal, como ainda havia, até poucos anos atrás, até 2015, como eu disse, mas na época eu tinha, saído de rede social, ainda havia bastante isso, parece que isso começa a retornar agora com newsletter e tal, etc, e o momento é propício, não, eu não me assustaria se começassem a surgir, por exemplo, revistas, daqui a dois, três anos, coisas assim, revistas com alguma solidez e tal, mas essas produções, eu tenho certeza, elas vão vir de gente, de que eu mesmo, e vocês, provavelmente também, ainda não ouvimos falar. Por falar nisso, Ronaldinho, em revistas, acho que o grande outro trabalho, por assim dizer, do seu currículo, seria a produção da revista Nabuco. Inclusive, muito boa. Muito boa. Eu não canso de elogiar, porque é realmente muito boa. Inclusive, serve de inspiração para a gente e tal, e será que você poderia falar um pouquinho, assim, de onde surgiu a ideia da Nabuco, e por que exatamente ela acabou? Como é que foi isso? E também, quais são seus trabalhos hoje? O que é que tem em andamento, que você pode falar para a gente? A Nabuco, Nabuco, revista brasileira de humanidades, surgiu em 2014. Eu creio que a ideia datou de um ano antes, alguma coisa assim, que é o que acontece. Eu sempre tive, tenho, um grande interesse pela tradição de ensaísmo, vamos dizer, latino-americano, no modo geral, mas, mais especificamente, ensaísmo social brasileiro. Aquilo que, do modo geral, é designado como estudos brasileiros. Aquilo em que você pensa, quando se menciona os nomes de Capistrano de Abreu, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, etc., etc. E isso sempre, isso, talvez, o que mais tenha me marcado nesse tipo de produção textual, é a mescla que ficou mais evidente na obra do Freire, de, como posso dizer, de memorialismo, mas um memorialismo velado, a pessoalidade desse memorialismo é velada, com uma certa, a mescla disso com uma certa ambição científica, científica no sentido de pesquisa histórica rigorosa, etc. E, isso me pareceu uma criação única e eu fico até a pensar que isso foi muito mal explorado, há muitas possibilidades, por exemplo, filosóficas. a partir desse tipo de especulação e tomando esse tipo de texto, por mais variados que sejam os estilos dos autores alinhados a essa corrente, vamos dizer assim, de estudos brasileiros, mas, assim, tomando isso como oportunidade para insights, para... É porque aquele negócio, né, é fato que em filosofia e quem foi aluno do Olavo tem isso daí mais ou menos é quase que um uma marca, assim, de falando do Olavo, o cara vai ter uma certa postura desconfiada em relação a texto, filosofia como estudo de texto, não sei o quê, etc. E que o texto, a filosofia não se encontra no texto, etc. Mas é fato também, por outro lado, que no sentido inverso, o texto, eu não estou me referindo especificamente a, vamos dizer, a possíveis doutrinas filosóficas que estejam sendo veiculadas ali, mas o texto, o estilo do texto, a forma do texto, a maneira particular de um autor se expressar, ela é um estímulo literário que detona reações em cadeia na cabeça de uma pessoa. Então, por exemplo, quando você lê, sei lá, Euclides da Cunha, quando você lê Dante Moreira Leite, etc., aquilo ali, muitas vezes, mesmo que a parte da ideia principal veiculada, uma certa maneira de abordar o assunto, essa ideia, sobretudo, esse procedimento, melhor dizendo, de buscar as raízes, digamos, da nacionalidade brasileira, mas sempre fazê-lo por meio de uma questão muito específica, respondendo a um problema social ou político de uma certa conjuntura, que é aquela que você está vivendo. Tudo isso é algo muito estimulante. Eu acho que dá para fazer muita coisa a partir disso e admira que não se tenha feito, acho que quem percebeu até alguma coisa nesse sentido e fez um livro que testemunha algo dessas possibilidades foi o Willen Flusse, o livro Fenomenologia do Brasileiro, que se bem entendido, ele ali é uma espécie de sublimação filosófica do ensaísmo de autointerpretação nacional. Então é claro que há, sei lá, outros livros sobre o que seria a natureza do pensamento alemão ou o que é o pensamento típico francês, etc, mas não há esse amálgama de um pessoalismo bruto de maneira tão marcada quanto há nesse ensaísmo latino-americano. Como eu disse, isso não é um fenômeno isolado no Brasil e isso me parece responder justamente em grande medida à situação, vamos dizer, à percepção histórica gerada pelo fato do colonialismo. Mas, enfim, isso já vai levar para o outro lado. Enfim, eu estava dizendo que isso sempre me agradou muito e eu estava por outro lado incomodado com uma certa voga de pensamento conservador e liberal que ali por volta dos anos 2010 começou a avultar bastante, sobretudo nesse meio de internet, em que eu vi muita gente tipo Roger Scruton não sei o que e tal e aí tinha aquilo ali e chegava e falava não, o Brasil é atrasado porque aqui o capitalismo não sei o que não sei o que não sei o que enquanto lá na Inglaterra não sei o que não sei o que não sei o que etc, etc e eu vi assim essa armação grotesca de uma pegava o cara pegava uma corrente uma certa corrente de ideias que ele gostava ele pegava um certo grupo de autores ele pegava um certo conjunto de fatos aí ele colocava isso do lado do bem aí o Brasil claro que está do lado mal porque o Brasil enfim isso né se você já disse que é maravilhoso você vai dizer que do outro lado o Brasil é uma merda aí você diz o Brasil é uma merda e por que é uma merda aí você só inverte o sinal porque não tem outra coisa tal coisa que é aquilo que está lá do outro lado esse automatismo bocó eu ficava assim meu Deus do céu esse pessoal não leu nada não estudou nada do pensamento brasileiro o que que tem aqui de fato ou não como é que pessoas antes de nós interpretaram o fato de ser brasileiro tem gente que odeia isso tem gente que não isso daí é conversa fiada de subdesenvolvido incapaz de criar filosofia universal e por isso ficar falando do seu próprio quintal isso é uma boçalidade tremenda porque grandes literaturas foram criadas discutindo o próprio quintal como se vê por exemplo no romance russo do século XIX a filosofia grega é basicamente uma tentativa de entender porque que eles mesmo lá não se entendiam nasce como um problema tipicamente grega uma reflexão grega sobre esse problema específico grego e assim por diante se poderia multiplicar aqui muitos exemplos e mesmo se você pegar países da franja por assim dizer há muitos filósofos sendo que talvez o mais célebre deles nesse estilo digamos de filosofar seja o Ortega Gasset há muitos filósofos importantes que partiram dessa dessa sua situação nacional problemática e a investigaram para além do ressentimento de certa forma para além do complexo de vira-lata digamos assim e isso o Ortega fez lá na Espanha o Noica fez lá na Romênia e assim por diante então enfim isso me incomodava muito deu poa cara e eu estava querendo fazer algo nesse sentido e tal deu rapaz inclusive a sua primeira edição é sobre isso praticamente o cartão brasileira sobre esse segundo aspecto exatamente e aí aí na época havia um blog chamado Ad Omni no qual participavam a Lorena Miranda Rafael Falcão a esposa Rafael Adai Joel Pinheiro da Fonseca confesso que a gente descobriu esse blog algumas semanas atrás e a gente deu uma boa lida nele é é vimos inclusive o seu texto falando que você é o antípoda do Joel isso aí foi divertido né ele também escreveu Verdade Seja Dita é uma resposta divertida né e o Emmanuel Santiago também um cara bom um cara de esquerda até pelo menos sei a que entra essas catalogações mas até onde eu eu recordo era um cara de esquerda né até aliás eu convidei ele recentemente aí para uma empreitada um negócio de que em breve queira Deus teremos notícias e e também quem mais tinha lá meu Deus e o nome ao qual eu cheguei o Gustavo Nog nunca mais tive contrato com o Nog aliás aí eu cara vamos fazer uma revistas né eu falei conversei e tal a gente tocou uma ideia e aí também chamei que foi alguém que entrou no projeto meio que pela janela assim dizer era alguém que tipo iria mais fazer serviços para a revista do que ser de fato um editor embora ele tenha sugerido algumas pessoas alguns textos em algumas ocasiões foi o Pedro Sete Câmara então fomos nós três né eu capitaneando o negócio aí foi feito um crowdfund a gente levantou dinheiro e fizemos né conseguimos financiar a revista a revista era trimestral aí no segundo número o Gustavo Noz preferiu não não continuar e tal na edição da revista e a revista viveu seis números do quinto pro sexto já foi tinha mudado pra quadrimestral porque tava muito corrido e tal e enfim né cara não dá pra resumir aqui o que que se passou ao longo desses seis números mas eu vejo hoje o resultado como relativamente positivo a alguns daria pra fazer ali uma alguma antologia de ensaios publicados na 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 Nabucco e em especial os ensaios com essa pegada digamos entre a entre a crítica social o relato historiográfico e algo de crítica literária havia textos mais ou menos nessa zona confusa e isso me agrada é textos que dariam uma uma não 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 muito extensa mas boa antologia de uma boa reunião de ensaios e quanto a porquê a revista ah sim e fomentou isso que é engraçado porque eu falei olha a revista durou dois anos alguma coisa assim e dois anos e trocado sei lá e e recebi até hoje de vez em quando ainda recebo alguma mensagem algum e-mail uma palavra de alguma pessoa que eu encontre e tal no sentido de que a 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 em matéria de cultura certa tática de de guerrilha você você precisa ficar preso a sei lá o que que eu vejo até hoje ser uma grande armadilha em que pessoas até talentosas caem que é ficarem presos por exemplo a curso online já que você é um filão de mercado e tal e a pessoa ficar naquilo ali etc 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 quanto você pode sei lá pensar em possibilidades coisas tipo faz na boca dois anos esquece isso vai fazer outra coisa termina isso não você não precisa durar pra sempre vai fazer outra coisa vai vai deixando um rastro vai lançando uma coisa aqui outra ali e tal e aos poucos as coisas vão se entendendo entre elas mesmas digamos assim você não precisa ter essa coerência absoluta você não precisa ficar preso aquilo ali então a revista acabou diferentemente do que em geral acontece com as revistas desse teor no Brasil não foi nem tanto por falta de caixa havia ali havia um número de assinantes suficiente pra manter mal mas manter a revista a revista tinha uma certa qualidade gráfica mas acabou simplesmente porque eu centralizei demais muita coisa então eu tinha de ser editor eu tinha de ser o cara do caixa eu tinha de ser o cara das assinaturas o cara que muitas vezes também o revisor de textos outros e assim por diante e aí chegou um ponto que eu fiquei saturado mas sobretudo eu fiquei de saco cheio eu queria tratar de outras coisas eu não queria ter justamente isso ah não eu tenho de também passar mais dois anos fazendo isso aqui não cara não quero fazer outra coisa agora então então a revista estava marcada para morrer mas enfim também por outro lado eu digo que ela ela nunca foi formalmente encerrada então vai que né o futuro enfim e por falar nisso Ronald você tem já tem projetos futuros que você poderia anunciar aqui para a gente além do convívio que você já está no qual você já está trabalhando agora existe mais alguma coisa próxima em vista e não sei a escrita de algum outro livro ou qualquer coisa desse tipo é isso eu faço essa pergunta em geral dois tipos de respostas dois tipos de respostas é bem oposto ou eu vou ser bastante detalhista aí eu vou falar dez projetos a pessoa vai ficar assim nossa quando tudo isso vai aparecer e aí passa passam-se um dois três seis meses um ano dois nada parece a pessoa começa a achar estranho e a outra que é tipo ah não eu estou só sei lá estou aqui lendo minhas coisas e tal mas assim de concreto de imediato vai sair um livro em breve um livro que eu organizei o qual há um estudo meu não posso falar por hora do que se trata mas é algo que vai interessar e é muita gente também há um ensaio que eu devo concluir com certeza este ano está com o título provisório de literatura para covardes e é possível que daqui a poucos meses bem poucos eu lance uma espécie de de molecagem online de bagaça litero filosófica para comemorar o que eu estou chamando de Damian's Day mas não vou dar muitos detalhes em qualquer momento pode rolar ou não rolar o Damian's Day e fora isso estou conduzindo o Convívio que é uma é um Convívio é um seminário permanente de humanidades que é um nome muito pomposo para algo um grupo de pessoas inclusive literalmente um grupo no Telegram que me acompanha em aulas semanais numa investigação em torno do Fausto de Goethe e o que vem chamando de projeto humanista na modernidade para que lhes dando um suporte em relação a esses temas e a outros eventuais que surgem no grupo elas possam quem sabe desenvolver algumas pesquisas que irei sugerir e talvez em alguma medida auxiliar orientar muito rudimentarmente em em seu início a fim de fomentar alguma reflexão mais arejada alguma coisa que fuja dessa dessa pegada e vamos dizer que tem dominado o meio digamos polavista e tal redes sociais de como é que posso dizer muito abstrata muito vaga mais de elogio da vida de espírito do que de fato uma vivência mais humilde pé no chão do que é uma pesquisa o que é armar conceitualmente da maneira adequada um problema etc é isso é confesso que convívio foi um dos melhores investimentos que eu fiz de verdade fala assim da boca pra fora é realmente tem me ajudado assim muito principalmente por causa das aulas ao vivo e não ser cursos dados online que depois você pode ir lá e assistir esse contato ele é realmente muito significativo você tinha falado sobre a Nabucco e falado um pouco sobre o contexto da cultura brasileira e a primeira edição é justamente carta aberta à cultura brasileira e eu queria ouvir de você como que você define cultura acho que você falou um pouco no convívio mas queria que você falasse aqui como que você define cultura e especialmente a cultura brasileira nossa eu já dei alguma definição de cultura por aí se eu decidi não em alguma não eu posso dar muitas mas em geral eu não tenho essa coragem nesse aspecto do quintal entre aspas que você definiu do fato de que normalmente nós brasileiros a gente tem um certo ressentimento de ser brasileiro que você traz isso que eu achei muito interessante na revista de que você traz acho que esse basicamente é um dos propósitos da revista que você falou que é justamente trazer essa coisa de que ser brasileiro não é tão ruim assim a coisa não está tão feia assim e que a gente pode resgatar alguma coisa como que você definiria isso cultura brasileira mais ou menos nesse sentido certo olha esse negócio de falar mal de Brasil falar mal de brasileiro é um negócio todo brasileiro é capaz de fazer mas o que eu acho engraçado eu mesmo mais cedo que eu estava aborrecido com uma coisa que até falei mal falei mal assim sabe quando você xinga de maneira meio aleatória porque o cara está fazendo uma aguada ali aí tu rapidamente ali sei lá tu trepas no teu eu transcendental canteano aí tu olhas lá para baixo olha ali aquele brasileiro fuleiro que está atrasando a minha vida todo brasileiro tem esse euzinho transcendental a partir do qual ele fala mal dos demais brasileiros isso é um é um vício muito comum não só no Brasil mas na América Latina do modo geral mas bem isso me aborrece e por isso acho que deu para entender mais ou menos por qual motivo falei agora que ainda é pouco agora alguns outros motivos por exemplo regionalismo eu sempre questionei essa eu falo assim eu sempre questionei parece que eu sou uma sumidade em literatura no Brasil respeitado em todas as universidades e aí eu estou há 50 anos com uma obra eu sempre falei mas enfim pelo menos para as pessoas próximas me conhecem há algum tempo e nem há tanto tempo sei lá onde sou eu tão velho fiz 34 anos a gente sempre desde quando comecei a pensar nessas coisas de crítica literária eu vi esse negócio assim a literatura regionalista o regionalismo eu sempre doutar mas o que define o tal regionalismo na literatura brasileira o que é isso se você for assim tirar a prova dos nove mesmo você vai ver que os meios pelos quais se define regionalismo são os mais esdrúxulos são os mais cosméticos exteriores paisagísticos até é porque o cara está falando de um lugar onde tem seca é porque o cara está falando de um cenário que não é urbano que muitas vezes é isso porque não é urbano no sentido mais estrito e vamos dizer assim metropolitano é porque tem uns cactos lá na página 37 aparece passa o protagonista viu um cara passar numa mula atrás enfim e eu ficava pensando como é que pode isso daí eu lia sei lá vai ler vamos dizer vamos dizer Julian Grimm tem sei lá coisas que se passam numa paisagem rural nas landes do sul da França ninguém vai ler aquilo e dizer que aquilo é literatura regionalista francesa você vai ler sei lá Falk ou vai ler sei lá Falk aí você vê algo que se passa no interior profundo América profunda não sei o que e tal mas não é rotineiro não é uma prática você dizer isso é literatura regionalista norte-americana enfim eu não vou prodigalizar mais exemplos embora fosse muito fácil para qualquer pessoa que tenha lido dez romances provavelmente estrangeiro você vai notar isso então eu menciono esse problema essa falsa categoria crítica do regionalismo como um típico exemplo de de leitura totalmente equivocada do do que assim do que do que seria cultura em sentido pleno e autêntico etc etc no Brasil o que não teríamos e aí você pode dizer que por esse motivo ou por aquele motivo etc etc se você começar a tentar esse tipo de coisa você vai perceber que há um descompasso estrutural na cultura brasileira entre descompasso esse que assume diferentes formas ao longo do tempo entre o que é a cultura brasileira de um lado e a imagem cultural que o brasileiro tem de de sua própria cultura sim você pode até alegar que em outros ah sim mas o inglês por exemplo muitas vezes ele não tem uma imagem equivocada uma percepção um pouco infeliz de determinado momento histórico você ah tá pode ser mas isso não vai descrever um desencontro estrutural como houve aqui então há sim uma percepção por exemplo cuja primeira feição foi a oposição entre litoral e sertão vamos dizer assim no Brasil então nós temos aqui a possível civilização ela está no litoral é onde as grandes famílias vão se estabelecer porque ali que o transporte é mais fácil escoamento dos produtos etc de outro lado você tem uma vida que é absolutamente desgraçada que é que se passa no sertão etc etc e lá infelizmente né Deus não agraciou essas pessoas com os bens que importamos da França etc etc gradativamente essa oposição entre litoral e sertão começou a a se tornar uma oposição entre norte e sul do Brasil então mais uma vez a civilização está digamos lá onde tem a rádio Roquete Pinto a lá onde tem lá onde Oswald de Andrade passeia no seu Cadillac verde com cinzeiro que era uma coisa fenomenal na época e não aqui em São Luís do Maranhão onde eu vivo porque aí você pode enxilerar enfim quantos motivos quiser e etc então poderia prosseguir aqui dando outros exemplos disso até chegar né por exemplo a percepções como essa que eu falei há pouco de que aliás pra não voltar ao mesmo exemplo só o complemento com buscando apontar algo de sua raiz que é algo que até denunciado pode-se dizer que denunciado porque o tom que ele escreve isso é como se estivesse denunciando de um crime algo até denunciado por esse pesquisador vamos dizer acho que petista é a palavra acho que eu posso chamá-lo de petista porque acho que ele é petista mesmo não sei ele escreveu os livros aí acho que a tolice da inteligência brasileira esse livro ele aponta esse dogma liberal do pensamento brasileiro que nós olhamos a modernidade europeia em seguida norte-americana e ficamos idealizando aquilo e sempre dizia é sempre a ideia de que nós somos atrasados etc e alinhado a uma tradição crítica digamos marxista ele vai insistir para o outro lado nos podres do capitalismo ou não sei o que mesmo aquele modelo pretenso weberiano de estado impessoal que funciona como uma máquina anônima que serve igualmente a todos etc que seria a matriz do estado liberal moderno tal como se institucionalizou com a revolução francesa ele vai dizer ah não isso daí simplesmente não existe é só uma fantasia etc isso é uma coisa para capial no Brasil formado pela USP crer que é verdade e a partir disso olhando para o Brasil dizer que oh que pena que nós não somos isso e bom no meio de muita coisa errada lá que ele escreve isso aí certamente está correto e tem a ver com o que eu estava dizendo então o o Brasil tem essa 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 peculiaridade dessa percepção do brasileiro de si mesmo muito desesperançada etc mas isso por outro lado traduz uma outra ideia que é interessante essa muito estimulante que é de que de certa forma se se esses caras estiverem corretos ou seja se nós não tivermos se nós até hoje não tivermos conseguido ser tudo isso que se identifica com o progresso etc etc todo dia a gente vê essa conversa você olha qualquer veículo de mídia essa conversa que nós queremos combater a corrupção nós queremos não sei o que a gente ainda está numa conversa assim enfim eu acho que em alguma medida a gente não resolve esses problemas porque a gente não se a gente não se dedica a outros problemas mais digamos assim mais significativos não que essas coisas não sejam extremamente graves mas você gira o interesse para o outro lado algumas coisas funcionam melhor isso tem um certo impacto social etc mas enfim se tudo isso for verdade é porque de certa forma nós nunca fomos modernos e é como se de nascença o Brasil ou a América Latina tem alguma medida no modo geral mas eu acho que nesse caso é especialmente o Brasil é como se em alguma medida nós fôssemos de nascença críticos da modernidade só que nós em geral não nos reconhecemos enquanto tal nós preferimos nos colocar na condição do cara que ainda está correndo atrás da modernidade e não do cara que justamente por estar de fora olha isso não, pera lá deixa eu ver como é que é esse negócio mesmo então é uma posição desgraçada certamente sobre muitos aspectos mas por outro lado sobretudo do ponto de vista da especulação do ponto de vista da da reflexão e mesmo da filosofia é um ponto de vista muito privilegiado de nós não estarmos inseridos de maneira confortável no processo global dos consensos nós não estamos até hoje e a a a merda é que nós não estamos e ficamos implorando nos assim nos martirizando para sermos inseridos nessa porcaria enquanto nós deveríamos nos beneficiar isso é uma marca da cultura brasileira como eu disse a qual em geral o brasileiro é cego e eu acho que corrigir esse descompasso ainda é algo que em algum momento alguém um grupo de pessoas com muito mais talento e recursos do que eu ou outras pessoas que tentaram fazer isso embora nem sei se eu possa apontar muitas não sei nem se algumas enfim vão ter de tomar esse abraço e fazer em algum momento e isso pode dar grande filosofia eu não sei se eu respondi mas talvez alguma coisa tenha dito foi espetacular espetacular sensacional para quem disse que não ia ter muita coisa para falar exatamente imagina se tivesse então acho que conseguimos o que queríamos agora para para dar uma finalizada e indo para um lado um pouco mais até pessoal e tal e divertido com menos compromisso intelectual por assim dizer você você tem rotina de estudos Ronald? tem algum método algum padrão a ser seguido no seu dia a dia? como é que é? cara minha vida faz muita assim não porque até lembrei de algo engraçado agora nesse período que eu estava fora de redes sociais de vez em quando algum amigo meu algumas pessoas que estavam ainda em rede mandavam uns prints que infelizmente eu não guardei essas coisas mas que era assim de Morrigir tinha um teve um cara que perguntou sei lá acho que era pela imagem acho que era tipo um grupo do do facebook é grupo ou comunidade que se fala no facebook eu não acho que é grupo né sei lá acho que tem os dois não sei eu também não sou muito do facebook enfim aí era tipo um cara lá perguntando gente fiquei sabendo da existência um tal de Ronald Robson sabedoria e tal e o outro alguém sabe onde onde esse cara e tal não sei o que e o outro cara eu não sei isso é uma pessoa que vive extremamente reservada totalmente entregue aos estudos não fica aqui eram umas coisas assim né quando aparecia é só uma nota né eu acho que você provavelmente deve ter chegado a você também mas eu conheço gente não só de ouvir falar assim eu conheço gente razoavelmente próxima a mim e tal que literalmente achava que você não existia que achava que era um pseudônimo do Olavo alguma coisa assim e tal pois é isso aí aconteceu eu lembro de pelo menos um ou dois sendo que um era meme com certeza um era meme mas um outro eu lembro de um print foi Alexandre um amigo meu que mandou que o o cara lá falava assim que rapaz isso aí é esse negócio de Olavo aí é só nóia dos caras enfim daí as pessoas em geral formam essa ideia sei lá vida enfim então assim eu não tenho muita na maior parte dos dias eu não tenho uma rotina clara porque é tudo muito bagunçado aqui em casa tipo por exemplo dar um exemplo aleatório é que sou eu que cozinho minha esposa não cozinha então tipo só isso já é uma coisa que muitas vezes embora eu até goste de cozinhar mas muitas vezes atrapalha enfim entende enfim fazer as coisas normais de família às vezes eu tenho a paciência devida às vezes não às vezes tem de ir a tal local tem de ir sei lá a porra do supermercado etc então muitas vezes as coisas são caóticas não existe um roteiro claro às vezes eu saio daí eu fico num local qualquer tipo sei lá tipo dá pra ficar no shopping hoje porque é o que é mais conveniente porque ao sair daqui eu tenho de passar ali pra circular e tal etc aí eu saio com a mochila cheia de coisa e eu vou fazendo do jeito que dá e às vezes eu não tô do saco às vezes eu tô deprimido por causa sei lá o que e aí eu só sei lá jogo xadrez no celular qualquer coisa assim enfim não 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 tem isso eu acho que também varia muito momento pra momento na da vida da pessoa sei lá se você tem se você está 50 anos lendo livros e tomando notas de coisas e tal é muito provável a não ser que você seja uma pessoa ou cara eu sei nem dizer eu ia falar assim ou muito sortudo não não é nem isso sei lá mas o provável é que ao longo desses 50 anos você tenha tido dias que você passou sei lá anos estudando muitas vezes o dia inteiro e anos passando às vezes semanas sem conseguir ler direito um romance tal como já me aconteceu contáveis vezes e é isso então não sei não sei o que mais dizer em resposta a tua pergunta não é isso já é ótimo saber essas poucas curiosidades já e assim a gente queria pedir pra você assim como a gente tem pedido pros outros convidados e vai vai o objetivo é tornar essa uma prática usual aqui no final pedir três indicações pessoais de um filme um livro e uma música ou um compositor e tal que esteja fazendo a sua cabeça no momento ou ao qual você sempre recorra enfim um filme um livro e uma música pra finalizar aqui o nosso bate-papo tá Plexus um livro do Henry Miller é o segundo volume da trilogia dele autobiográfica quer dizer quase todo livro dele autobiográfico mas enfim do relato assim de quando ele tava se formando escritores segundo volume em especial todos os três são magníficos Sexus Plexus e Nexus mas o Plexus em especial pela prosa ensaística que tem ali em alguns momentos daquele livro enfim não vou me estender apenas recomendo que leiam isso filme é putz cara a palavra do Dreyer a palavra esse filme é com certeza as coisas mais bonitas que que podem ser vistas seja lá o que for né você imaginar uma paisagem bonita você imaginar um ícone bonita uma igreja você imaginar um filme você imaginar até uma mulher e você imaginar também o filme a palavra do Dreyer com certeza vai entender as coisas mais bonitas e música cara eu só tô ouvindo o Bumba Meu Boi assim mais ultimamente tipo se eu sento em casa assim abro uma cerveja vou ouvir alguma coisa enquanto eu não faço nada é Bumba Meu Boi só que isso é muito difícil recomendar porque ninguém fora do Maranhão provavelmente vai entender com clareza é sei lá não vai dizer que você gosta de Sibélios também porque todo mundo dizia isso agora na última semana a gente conversando com o Marcos Monteiro a gente falou sobre isso porque ele disse ele falou não a primeira sinfonia do Sibélios e aí assim eu já descobri que não só o Sibélios era um dos compostores preferidos do Olavo mas também era o compositor preferido do Bruno Tolentino pra vocês terem reconhecimento desse fato e também é o compositor preferido do Josias Teófilo inclusive foi ele que me passou essa informação agora só faltava ser o seu também não 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 no momento na verdade eu ouvi muito pouco Sibélios e no momento eu tô ouvindo coisa menos nobre embora é porque cara tá se aproximando o período junino faz dois anos que não tem São João aqui por conta de pandemia etc etc e São João aqui é pra mim a festa central do Maranhão já que porque assim geral as pessoas tem aquela imagem junina que é o que tem uma quadrilha tem lá uma maçã do amor tem uma barraquinha tem não sei o que umas bandeirinhas em cima solta uns fogos tem uma fogueira e tal etc aqui aqui não a questão o Bumba meu boi com seus diferentes sotaques como chama aqui que são estilos ele é uma espécie de festa completa é tipo com um certo grau de piada dá pra dizer que é um um teatro assim total Wagneriano é aquela coisa de pintura desde dos personagens bêbados que estão ali até as coreografias é sobretudo a força da vibração daqueles instrumentos de percussão é as letras por menos nos grupos mais tradicionais rascantes de ingenuidade e por um outro lado uma certa até brutalidade ou um lirismo simples é tratando ainda das coisas digamos de vida no campo ou qualquer coisa assim embora a maior parte dos grupos não tenham mais essa afeição é então assim é bastante difícil escrever tanto é que olha já vou falar que eu qualquer dia vou concluir esse ensaio digamos de interpretação da história brasileira no qual eu estendo algumas dessas reflexões inclusive que eu falei ainda há pouco sobre o Brasil no ensaio chamado a ressurreição de espácio espácio não espaço a ressurreição de espaço só que isso aí não sei lá quando que vai sair um dos motivos de eu ter parado eu comecei a escrever isso em 2020 foi justamente o fato que não teve mais São João não teve mais boi eu não vou cair na palhaçada de ficar escrevendo coisa que parte do alto do Bumba meu boi e eu não tô brincando boi eu não tô aqui na não isso aqui tá muito fake deixa pra lá eu fechei esse caderno tá ali sei lá quando é que eu vou retomar mas é isso tá bom então é isso a gente agradece mais uma vez enormemente a tua participação aqui foi ótimo ter tido esse papo com você e valeu é mesmo é a gente fica bem bem honrado ô Ana valeu espero aí que as pessoas não tenham se entediado comigo as pessoas não concordarem comigo só que às vezes é meio chato quando elas me acham chato não importe muito já que eu não teria feito sei lá quantas coisas na minha vida se eu me importasse com isso mas chato no sentido assim de não ser minimamente estimulante eu acho que isso muitas vezes é o pior eu falo de modo geral as pessoas tem de ser de alguma maneira interessante não as custas de serem falsas e tal sei lá o que mas a pior coisa é o cara ser um banana seja qualquer coisa mas não seja um banana aí fica o conselho então esse é o conselho final do Ronald não seja um banana talvez a gente coloque essa frase como título do podcast pode votar então é isso valeu 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 obrigado valeu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.